Esse vai acabando, eles vão rebondendo, eles vão trazendo, porque aqui é Ezeko Rika Tô aqui prestes a entrar no meu último voo com a Air Canadá, dando a volta no globo de Japão até São Paulo no Brasil E quem vai viajar de Ezeko Rika? E quem vai viajar de Ezeko Rika? Eu digo Ezeko e você fala Rika Finge costume, finge que tu nunca andou no Econo Pobre, vai assim ó Cara de quem nunca dormiu na vertical Não, tem que fazer cara de quem nunca dormiu na vertical, de quem sempre dormiu em cama flatbed Chegamos, Nezeko Rika Tchau, tchau Acabamos de marcar a bordo do 7x7 Dreamliner da Air Canada Esse é um dos mais modernos da vida E ele é tão lindo, eu achei isso aqui ó, muito bonito Essa Maple Leaf, que é um dos símbolos do Canadá, com essa folha de Maple, uma árvore que é muito, muito, muito famosa E tem um xarope, delícia pra tu colocar nas panquecas, beleza A Ezeko Rika da Air Canada tem 28 assentos, tá vendo? Eu fiz um review completado indo de São Paulo até Toronto quando eu estava indo para o Japão Você pode assistir esse vídeo clicando aqui ou aqui embaixo na descrição Eu vou deixar o link pra você O mais legal dessa Ezeko da Air Canada é que é o desenho espinha de peixe Então todo mundo tem acesso ao corredor, ou seja, você tem total privacidade, olha que legal Porque cada um fica olhando pra um cantinho, não é meio que compartilhado, grudado Todo mundo pode sair pro corredor a hora que quer, tá vendo? Todo mundo tem a saída E também reclinação total, Fully Flat Bed, ou seja, deita totalmente, 100% E teremos um super review? Teremos um super review Olha lá, sente que esse voo vai ser bom, olha lá, o pessoal animado, fazendo foto Todo mundo aqui na pegada Blogueirinho, muito bem Olha essa tela com espaço para muitos palmos, quantos palmos temos aqui Temos este menu, Estevão e o que tem neste menu? Começamos com uma linda mensagem de boas-vindas da Air Canada Temos aqui o David e a Véronique, que são pessoas muito queridas O David é chef e ela é sommelier Lembrando que no Canadá eles falam francês e inglês Por isso que tudo aqui é bilíngue, é um país oficialmente bilíngue Tem um cachorro aqui? Gente, tem um cachorro aqui, olha Nunca viajei de cachorro, já viajou cachorro? Primeira vez, primeira vez eu janto com um cachorro, espero que seja tranquilo Não sei, gosto muito de cachorro, gosto muito de animais, mas nunca via visto um no avião Jantar teremos o que? Teremos esse jantar delícia, salada, você pode escolher entre carne, frango ou uma massa E aí de sobremesa vem fruta, é isso? Queijo e frutas Café da manhã teremos omelete e panquecas Agora as bebidas né meu filho, que todo mundo curte umas bebidinhas no voo, vamos ver o que tem aqui Temos aqui vinhos, champanhe, vinho branco, vinho tinto, do Porto, o que mais temos do bar? Olha, tem drinks, Smirnoff vodka, cerveja, pediu uma gin tônica, muito bom essa ferginha Isso aqui é a parte em francês, mas não em francês E muito bem, acabou, olha que bonito esse menu, que bonitinho esse menucinho Esses são os controles do assento, vamos lá, your seat Aqui você pode controlar simplesmente tudo ao toque de um botão, como assim? Você pode chamar o comissário, você pode controlar a luz de ambiente, por exemplo aqui Apaga e acende ali, acendeu, apagou Aqui a luz de cima, apagou, acendeu e festa E aí tem dois botões, um pra ficar na posição que eu tô agora, que é a posição de decolagem Esse aqui é pra deitar, sem que decolar eu vou mostrar pra vocês os filmes, entretenimento, tudo que tem pra fazer Durante esse voo, são quase 10 horas até o Brasil Tudo bem, enquanto meu jantar não vem eu vou mostrar pra vocês algumas coisas E a primeira coisa delas é a minha cama Música Esse aqui é o duvet, ele é feito pra forrar a cama Música É agora o travesseiro e o edredom Vem aqui, obrigado Eles sempre servem essa toalhinha quentinha Um cheiro gostoso de eucalipto pra você lavar a mão e começar os trabalhos Explorando aqui eu lembrei que eu tenho uma terceira tela Essa tela aqui é um controle pra televisão Aí dá pra eu controlar a TV sem ficar clicando nela Mas isso é mesmo um problema de primeiro mundo, não é mesmo? É Você tá leitado, você não quer ficar esticando o dedo pra mudar de canal Você pega isso aqui ó, isso aqui rapidinho, olha o que faz, isso aqui beleza Puxa e do conforto do seu leito você controla toda a programação da Air Canada Obrigada Eu tenho um grato 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 Sim, obrigado Muito obrigado E começou a hora mais feliz e a hora mais gostosa deste voo e a hora do jantar Eu pedi frango com arroz selvagem Esse arroz aqui que é arroz selvagem Quando eu morava no Canadá eu comi ele bastante, é bem popular por lá A sobremesa fica com esses queijos e essa fruta Esse aqui é um pão de alho As frutas também são as sobremesas e a saladinha é a entrada, tá bom? Então tá bom E olha que legal, eu tenho meu próprio saleirinho, minha própria pimenteira, meu próprio azeite de oliva A vontade de levar pra casa, tô aqui sussinho Música 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 Esse vai acabando, eles vão refoldar, eles vão trazendo porque, porque aqui é execurica Hum, eu tenho que funcionar Música Música Olha isso aqui que moderno, olha isso aqui, luz de LED no teto Esse banheiro aqui tá cheio de surpresas pra mim Essa aeronave que a gente tá voando que é um 787-900, o Dreamliner da Boeing É incrível, é uma das minhas favoritas Se bobear, minha aeronave favorita até Olha só, tá bem customizada pela Air Canada Mas eu comentei isso aqui também no vlog anterior Indo pro Japão Esse banheiro é muito bonito, meu filho, tem o quê? Ai, tô de chinela Eu tô até começando a trazer a chinela no voo Eu acho melhor do que ficar andando de meia, né? É tão sujo pra ficar andando de meia, o chão do avião Dizem que os dois lugares mais sujos do avião são A mesinha onde você come e o chão Dizem até que a mesinha consegue ser mais suja do que o chão Porque ela lavou menos a mesinha do que o chão O chão pelo menos estão sempre varrendo, higienizando A mesinha é muito raro, porque o avião eles não tem tempo O avião pousa, clica e já sai, entendeu? A mesinha eles tem que parar, limpa a mesinha por mesinha Isso é feito quando o avião fica muito tempo parado Eu acho esse botão aqui super legal, ó Pra você deixar a janela preta, agora branco, você vem aqui na bolinha É muita magia, mentira, não é magia, é tecnologia E, gente, eu tava olhando agora na internet Pra vocês terem ideia de quanto que custa voar na executiva De São Paulo até o Japão Do Japão até São Paulo Vou colocar aqui na tela pra vocês darem uma olhadinha Música Mas agora chegamos, agora eu vou dormir, deitar e acordar só pro café da manhã Até mais, gente, até logo Música Pronto, meu filho, e quem é que acordou? Desesperado pra morder uma panqueca canadense com muito maple syrup Maple é aquela árvore que eu mostrei pra vocês Tem um xarope que é uma delícia que é esse aqui, ó Quando eu morava no Canadá eu adorava comer esse aqui no café da manhã Por isso que eu devo ter engordado uns 16kg Tinha o café da manhã bem caprichado Curaçã, frutas, olha tem blueberry, eu adoro blueberry Um iogurte também de blueberry As panquecas famosas, uma salsinha no meio da panqueca Bem canadense e americano isso aqui Um cafezinho, vamos comer Música 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 Queria falar com vocês antes da gente pousar algumas coisas sobre a Air Canada Eu gosto muito dessa companhia porque ela tem um significado muito grande pra mim Foi com a Air Canada que eu fiz o meu primeiro intercâmbio Eu fui de São Paulo até Toronto Aí de Toronto até o Winnipeg Pra morar numa cidade chamada Kenora Que era do ladinho de Winnipeg E eu fiz tudo isso com a Air Canada Então foi a minha primeira vez viajando sozinho Foi com essa empresa E cada vez mais ela só melhorou Principalmente a business class dela lembra Quando eu viajei isso foi em 2016 Óbvio que eu ainda não conhecia a Zecurrica Eu viajava na Econolata como eu viajei a minha vida inteira Mas eu lembro que eu passei pela Zecurrica deles E não era nem parecido com como é hoje Tá muito linda, muito bonita mesmo E a Air Canada também é considerada uma empresa 4 estrelas na Skytrax Ou seja, quase uma das melhores das melhores das melhores Porque o máximo é 5 né, então ela tem 4 Isso quer dizer atendimento, serviço, comida, vários quesitos Fiz um outro vídeo falando mais sobre Skytrax, Air Canada E sobre ranqueamento de companhias AS O touch da TV é bem bom aqui viu Bem responsivo ó, bem facinho de você clicar ó Vai rapidinho, sem erro, play Falta 25 minutos para o avião tocar o solo Qual o ponto de sua pessoa já começa a recolher algumas coisas Como por exemplo, coberta, fone de ouvido Você já começa a se preparar para ir ao banheiro, escovar os dentes Então fica um pontinho, peraí com o legão pousar Já levanta e vai passar pela imigração e entrar no país 5 minutos para o ponto Voltar com a cadeira para a posição normal E é, o escorregando aqui ó Olha lá Esse aqui é o safety card deles, 787-900 No vídeo de ontem eu falei que ia mostrar nesse vídeo Então fique tranquilo Uma coisa engraçada é que nesse avião você não pode usar nenhum fone bluetooth Vou descobrir porque, exatamente nessa aeronave não pode, não sei porquê Se você souber a razão pela qual não pode usar fone bluetooth, comente o que parece Tá bom? Já vai deixando o like, vai se inscrevendo nesse canal que esse vídeo tá muito bacana Para do pouso, estamos quase chegando em Guarulhos agora ó Olha lá, o cachorrinho se comportou super Quase deu um latinho, veio tranquilo, muito bom E vai pousar em 3, 2 e 1 Chegamos em Guarulhos E pousamos, gostou de voar com a Arkenada minha filha? Eu adorei gente, cheguei plena, ajudo todo um para outro Muito obrigado Arkenada por ser nosso parceiro nessa viagem incrível para o Japão Se você não viu os vídeos do Japão, fica ligado, já postei mais de 15 vídeos aqui no canal Em breve sai mais também Se você gostou desse vídeo deixa seu like, se inscreve nesse canal E não esquece que você é um ser humano incrível Pode chegar onde você quiser Onde eu sonho é conhecer o mundo, sonho é ir para o Japão E esse sonho acabou de se realizar Espero que você também consiga realizar os seus, que tudo é possível Fala gente, vejo vocês no próximo destino Pra onde será que eu vou hein? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!